Sangue de Gaúcho Sempre teve seu valor Gaúcho que estás me ouvindo Sinta no sangue do erro Relembra teus velhos magos Onde o sol te viu nascer Se és gaúcho da serra Ouça o forro e canta o forro Não te esqueças que és um gaúcho Onde o minuto ano chora Gaúcho é supersticioso Acredita em assombração Acredita em lobisome Boitanta e bicho papão Mas quando é na hora do pega Gaúcho tem nome na história Pois o sangue de nossos bravos Cobre em páginas de glória Dentro do chão rio-grandense Gaúcho nunca foi vencido Sempre defendeu suas cor Com orgulho desvenido Mesmo fora do estádio Lutava de peito erguido Laçando o metralhador E brincando contra o perigo Gaúcho deu prova de sangue Na revolução farropia Que durou quase dez anos Manchou nossas coxilhas Gaúcho também deu prova Nas planícies do Uruguai E deixou o nome na história Da guerra do Paraguai Gaúcho pra ser gaúcho Acompanha a evolução Mas conserva no seu ser De gaúcho a tradição Gaúcho pra ser gaúcho Se abraça no fuzil Pra defesa do Rio Grande E pra defesa do Brasil Pra defesa do Rio Grande E oi Pra defesa do Brasil Pra defesa do Rio Grande E pra defesa do Rio Grande Pra defesa do Brasil E oi Pra defesa do Rio Grande Obrigada.